A estrada, que dá acesso ao pontal do Ipiranga, voltou a ser palco de tragédia na noite passada. Um acidente foi registrado na rodovia envolvendo o trabalhador rural Rogério Porto Alves, de 47 anos, que pilotava a moto de placa MSR 0793. Na altura do quilômetro 17, ele acabou batendo num cavalo, que era guiado por um homem, e em seguida teve a cabeça esmagada por um veículo que trafegava na rodovia em alta velocidade. O trabalhador foi socorrido por populares, que sinalizaram o local e acionaram os profissionais do corpo de bombeiros. De acordo com testemunhas, durante o socorro à vítima, um carro em alta velocidade acabou passando por cima da cabeça de Rogério, mesmo com o acento de populares que o socorriam. O motorista do veículo não prestou socorro e fugiu do local, e agora está sendo procurado. Apenas uma parte do para-choque do carro procurado se desprendeu e foi recolhido pela polícia. A vítima retornava de uma competição de argolinhas num bar da região, e ele residia na localidade de Gravatá. O corpo já foi liberado para os familiares. A polícia agora quer saber quem é o motorista que passou por cima da vítima, enquanto esperava o socorro na rodovia. A polícia agora quer saber quem é o motorista que passou por cima da vítima, enquanto esperava o motorista que passou por cima da vítima. A polícia agora quer saber quem é o motorista que passou por cima da vítima, enquanto esperava o motorista que passou por cima da vítima, enquanto esperava o motorista que passou por cima da vítima.